Muito bem, tudo bem com você? Mais um vídeo aqui do canal PT No X Trader. Hoje é sábado, é isto aí. Estou aqui fazendo um vídeo de fechamento da semana no Copy Trader de 300, Copy Híbrido. Beleza? Estou aqui com o Meta Trader aberto em tempo real porque o mercado, nesse caso aqui, nesse Copy, não para, porque tem criptomoedas junto neste Copy, tá? Então, segue as operações. Eu já volto aqui no Meta Trader e mostrar a evolução total dele, né? E a evolução parcial desta semana. Então, toda semana, conforme venho falado, venho fazer um fechamento aqui do resultado. Beleza? Fique comigo até o final do vídeo. Vamos lá. Se você não é inscrito no canal, já sabe, se inscreva aí, comente se você está participando deste Copy, não está, e se você está gostando dos conteúdos aqui do canal. E dá uma passadinha lá no meu Instagram, não custa nada, é gratuito, não paga nada não, moço ou moça. Vai lá, segue nós no Insta, fico muito grato, tá? Vamos chegar a 2K aí em breve. 2K de seguidores, né? Comecei a mexer com o Insta aí de um tempo para cá porque a gente fica muito envolvido com o trabalho e as redes sociais ficam de lado, né? Mas estamos na ativa aí no Insta, então siga lá que toda semana fico postando dicas, informações. Vai no Reels lá, ó, bastante Reels postados aí sobre informações aí, tá bom? E aguarde que toda semana e na medida do possível vem mais conteúdo. Aqui no Insta tem um link tudo organizadinho aqui, os links das corretoras e tudo mais, ó, tá? Ó, cadastro na FPMarkets, na Roboforex, no Telegram, grupo do Telegram, ó, pessoal. Clica aqui ou vai abaixo do vídeo aí, tem esse link que vai lá no grupo do Telegram, grupo free. Tem um curso aqui na Hotmart, tem o canal do YouTube onde você está, o site está em manutenção. Cadastro na Binance, cadastro na Gate, tudo organizado. Valeu? Fui! Vamos ao assunto do vídeo, segue lá, PTNOM Underline XTrader. Hoje, sábado, ó, sábado 4 de março, tá aí o horário, só para você saber o início dessa gravação. Bom, vamos lá então, quero mostrar para você aqui na íntegra como que está o comportamento e o fechamento desta semana. Comportamento até agora produzido 5.462, vamos lá ver na planilha. Total 5.462 dólares, lembrando que é um copy de 300 dólares, conta 100. Então, a gente já produziu aqui, né, o copy já produziu com os robôs 18,21%, exatamente. Então, dia 18 de janeiro, a gente startou esse copy, ok? 18 de fevereiro deu um mês e agora nós estamos um mês e pouco já pela frente. Um mês e 45 dias mais ou menos, né? É, por aí, por aí, aproximadamente 45 dias. Então, está indo bem de boa, bem tranquilo. Já vou te mostrar aí na íntegra. Então, 18% aproximadamente em 45 dias corridos, tá? Qual é que foi o resultado desta semana? Semana está aqui, ó, 779,40 dólares, igual a 2,60%. Sempre do capital inicial, tá? Ok? 2,60% é a performance desta semana, então, de domingo passado até hoje. Ficou claro para você? Bom, vamos lá. Na íntegra aqui, ó, vamos ver histórico, então, bem rapidinho, vídeo bem rápido e objetivo. 779,40 foi o que eu botei na planilha, pode confirmar, 779,40. Eu sempre coloco o líquido aqui do lado esquerdo, ó, porque do lado direito é o bruto, tá? Sempre aqui tem um pouquinho mais. E tem as taxinhas aí da corretora, então, o lado esquerdo sempre é o líquido. Para reforçar aqui o período, tá? Então, de, aqui, ó, deixa eu buscar aqui o período, 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 período de domingo passado, ó, 22 do 2, 26 do 2, perdão, 26 do 2, até agora, está aí, atualizadinho, 779. Não tem muito o que falar, o que explicar, está aqui, segue operações, aqui, são 4 robôs, tá? Tá? Opera na Matic, que é uma cripto que opera, às vezes eu coloco um robô também numa outra cripto, de vez em quando, conforme eu acho interessante. A Matic, eu confesso que está um pouco parada, travada, por mais que tenha essa queda aí agora, que o mercado está dando de cripto. Mas, estou achando bem parado, mas, tem que ter paciência, não dá para arrochar muito o robô na cripto, porque quando a cripto pega uma tendência forte aí, tem que tomar cuidado, tá bom? Então, por isso que a gente vai bem mansinho, bem de boa. E mais 3 ativos de Forex aqui, ó, Euro SD, Euro AUD e USD CHF, tá? Aqui tem 3 robôs, o Forex fecha de final de semana, reabre no domingo à noite, né? Então, não tem muito o que explicar, são 4 robôs, por isso que eles até comportariam 5 ou até 6 robôs aqui, 6 ativos, tá? Com porta, porque o drawdown, se eu olhar lá na corretora, eu não vou logar agora aqui, porque daí eu tenho que pegar a senha ali para logar na conta. Mas, se eu olhar na corretora, está dando em torno de 14% e pouco de drawdown que deu até agora. Então, daria para nós subir mais um robô aqui, mais um ativo. Mas, isso em breve, vou deixar rodar agora o mês de março, hein? Então, a possibilidade é grande de ativar mais um ativo, pode até ser a Nasdaq, tá? Pode até ser a Nasdaq, daí ficaria Cripto, Forex e Bolsa, que é o índice da Nasdaq, uma das bolsas americanas. Isso eu já comentei em outros momentos aí. Então, a possibilidade é grande de eu ativar mais um aqui, aí a gente vai ter um pouquinho mais de rentabilidade. Mas, vamos, pacito, pacito, calma. Se nós olharmos 18% em 45 dias, eu acho que está muito bom, né? Eu acho que sim. Se nós pegar, vou pegar aqui 45, é mais ou menos uns 45 dias aproximado aí, tá? Se nós pegar 18, 18 dividido por 45, vai dar 0.4 ao dia. 0.4 ao dia, né? O que você acha? Está bom? Comente abaixo se você acha que está bom ou tem que colocar mais um robô aí? O que você acha? Você que está seguindo o copy, coloca aí nos comentários do vídeo. A probabilidade de ativar mais um robô em breve é grande. Mas, como eu falei e repito para terminar o vídeo, vamos indo passo a passo. Tá bom? Se você gostou, quiser participar deste copy, lembre-se. Lembre-se, eu sempre deixo claro. Eu tento trabalhar em uma educação financeira. Então, vai com calma. Nesse caso aqui, o mínimo é 300 dólares para você iniciar. Abaixo deste vídeo que você está assistindo, tem todas as informações. Eu vou abrir um outro vídeo aqui. Eu vou abrir este vídeo aqui da semana passada. Olha só um pouquinho. No vídeo aqui, tem exatamente como você precisa fazer para seguir o copy, o tipo de conta. Então, aqui tem o link de cadastro da RoboForex. Está aqui, este link aqui. Para quem já tem conta na RoboForex, no momento que abrir uma conta interna, tem este meu código aqui para você seguir o meu copy. Tipo de conta, mínimo 300 dólares. MetaTrader 4, preste atenção nisso. ProCente, uma conta ProCente. O ECD, alavancagem 1000 por 500. Aqui está o nome da estratégia, bot, copy e híbrido. E aqui está o link da estratégia, se você quiser dar uma olhada e seguir este copy. Beleza? Valeu. Fui. Forte abraço e até o próximo vídeo.